A cerimônia de encerramento da oitava edição do programa JC na Escola aconteceu na última segunda-feira, dia 1º de dezembro, no Damiani Restaurante. Os professores receberam seus certificados de participação e na ocasião também foi entregue premiação aos três melhores trabalhos apresentados ao final do curso. Estamos encerrando mais um JC na Escola, edição de 2014. Foi um ano com a participação de professores desde o ensino maternal até o EJA. E todos os alunos envolvidos no programa, através dos professores, desenvolveram contato, pelo menos semanal, com o jornal. Numa leitura crítica e também descobrindo formas de expressão, como desenho, como redações e uma análise aprofundada da realidade a partir da leitura do jornal. O JC na Escola é um produto do grupo JC de Comunicação, que destaca a área educacional não só de Rio Claro, mas da região, que é de fundamental importância. Nós sabemos que um país sem educação é um país que não evolui e nós sabemos também da importância dos professores. Hoje o professor não é apenas ensinar, é educar. Tem muitos professores que fazem o papel do pai, da mãe, que não conseguem dar a educação dos filhos. E hoje eles dividem a tarefa. Além de eu ensinar, de passar um pouco do que ele conhece no ensinamento, ele tem que educar a criança. O JC na Escola é de extrema importância para os alunos e, claro, para os professores. A gente consegue desenvolver, através desse trabalho, o gosto pela leitura. Então, assim, a gente tem que formar desde pequeno, na criança, o gosto pela leitura. Não somente de leitura de livros, leitura de informações, de notícias. A gente tem o jornal à base da credibilidade da informação. Essa proposta do JC na Escola é muito interessante por estar trazendo esse jornal, jornal físico, jornal papel, para dentro da sala de aula, apresentando. Muitas professoras comentam com a gente que os alunos ficam maravilhados em ver o jornal, em trabalhar com cidadinha, principalmente em ter esse contato. Então, é uma forma de conhecer o que é o jornal. Bom, mais um ano do JC na Escola, mais um ano de sucesso para a nossa empresa e para as professoras, que nos auxiliam nesse trabalho educacional, que é o quê? Visa, sempre a gente pensa no aluno e o JC na Escola veio com uma semente que a gente plantou alguns anos atrás, de levar o jornal para a sala de aula. Acho que isso era o mais importante, ensinar os alunos a ler o jornal em sala de aula. E com a maestria do Jaime Leitão, que vem nos auxiliando nesses anos todos, a gente vem conseguindo fazer com que o JC na Escola se perpetue, se fortaleça a cada ano que passa, junto com as diretoras de escola, com os secretários das cidades e da região, que nos auxiliam e que confiam no nosso trabalho. Então, a gente espera que o JC na Escola consiga alcançar muitos resultados positivos, ainda com professoras, professores e alunos nos próximos anos também. As aulas, eu gostei bastante porque elas eram, os encontros, eles eram muito dinâmicos. Além de ter o conteúdo referente ao trabalho com jornal, sempre tinha uma palestra, sempre tinha alguém diferente lá, a fono, o corvo. Isso foi muito interessante para a gente, eu gostei muito. E também porque a gente pôde aplicar tudo o que nós aprendemos lá em sala de aula, deixando as nossas aulas mais ricas, mais interessantes para os nossos alunos. Participar do programa, para mim, foi tudo de bom. Pude passar melhores conhecimentos para os meus alunos. E a seleção, eu não esperava ser escolhida. Desenvolvi as atividades conforme as ricas que o Jaime foi dando e fiquei muito surpreso e feliz. Bom, eu participo desde o primeiro encontro. E para mim é uma coisa muito importante, porque além de você poder mostrar o teu trabalho, você tem todo um subsídio que vai engrandecer o que você trabalha dentro da sala de aula. E para mim é uma coisa muito importante, porque você tem todo um subsídio que vai engrandecer o que você trabalha dentro da sala de aula. E para mim é um subsídio que vai engrandecer o que você trabalha dentro da sala de aula. E para mim é uma coisa muito importante, mas não é um subsídio que vai engrandecer?